Quero agradecer a presença de todos num dia muito importante do nosso segundo encontro desta frente parlamentar de humanização aqui da Assembleia Legislativa, já no nosso segundo mandato, e o Nuri RJ é um braço desta frente parlamentar, que é onde nós procuramos através desta frente fazer com que os trabalhos não venham ficar apenas as quatro paredes da Assembleia Legislativa, mas possamos ultrapassar não só as quatro paredes da Assembleia Legislativa, mas como também do nosso Estado e do nosso país. E para isso é necessário que venhamos ter parceiros, pessoas engajadas em assuntos específicos que venham trazer fomento, desenvolvimento para o nosso Estado. O Rio de Janeiro, eu posso dizer, por mais que não seja eu um carioca ou um fluminense, raiz, mas sou de coração, eu sou mineiro, então eu falo que eu sou mineroca, amo o meu Estado de Minas Gerais e tenho uma paixão muito grande pelo povo carioca, pelo povo fluminense, tanto é que estou aqui no meu segundo mandato, sendo o décimo primeiro deputado desta Casa dos 70, lutando pelos valores da humanização. Nós vivemos numa sociedade que, a cada dia que passa, as atitudes desumanas que vêm acontecendo têm sido algo alarmante e preocupante para a nossa sociedade. E a política se fala muito sobre o ego, sobre a vaidade, sobre lembrar da sociedade apenas em épocas eleitoreiras, né, época de campanha. Só que quem acompanha um pouco do nosso mandato sabe do compromisso que nós temos procurado mostrar com cada voto que nós recebemos e a responsabilidade de estar aqui representando a população fluminense. Eu tenho aqui ao meu lado a professora Ana, tenho aqui ao meu lado o professor Pedro, são pessoas a qual tem nos ajudado a desenvolver essa bandeira do Nuri RJ, começando lá no Nuriã, que é no estado do Amazonas, através da pessoa do deputado João Luiz, a qual primeiramente nós nos tornamos membro desse Nuriã e com esse fomento trouxemos aqui para o Rio de Janeiro esta frente também para fazer com que todos os senhores venham também ter a oportunidade de ter voz, de falar, de podermos avançar, entender quais são as burocracias que existem, que têm impedido o desenvolvimento do nosso estado de uma forma internacional. Sabemos que existem muitos países que querem investir não só no nosso país, mas como aqui também no Rio de Janeiro e precisamos entender quais são as lacunas que existem para que isso venha a ser vencida. E só vai ser vencida uma vez nós estarmos unidos num só objetivo, num só foco. E o Nuriã tem essa vertente de fazer com que lados venham a ser ouvidos e também outros lados possam nos ouvir. E assim já tem sido desenvolvido vários outros assuntos no estado do Amazonas e estamos trazendo esses assuntos também aqui para o estado do Rio de Janeiro. E eu fico lislongeado com o interesse de novos membros parceiros se tornando parte do NuriRJ, porque é a única forma de tirar do papel projetos, ideias, fomentos de outros países realizando aqui no nosso estado. Eu preparei uma fala breve até para não estender a nossa audiência, o nosso momento de posse dos novos membros e eu queria aqui fazer a leitura desse meu texto para não faltar o meu nível de pensamento que eu tenho a respeito desse núcleo aqui na Assembleia Legislativa. O Núcleo de Relações Internacionais do Rio de Janeiro, o Núcleo RJ, tem a finalidade de fortalecer o vínculo do nosso estado com o mundo, trazendo contribuições para o desenvolvimento global. Nosso objetivo é atuar em diversas áreas, tais como políticas institucional, educacional, econômico e cultural, buscando o desenvolvimento sustentável, a paz, os direitos humanos e a preservação do meio ambiente, a redução da pobreza e a segurança alimentar e nutricional. Aqueles que passam a fazer parte como membro do nosso núcleo assumem o compromisso de colaborar ativamente com iniciativas e ações para a promoção dos desenvolvimentos econômicos social do estado do Rio de Janeiro, incentivando a competitividade internacional. Considerando os motivos expostos, conto com o apoio de todos e que a partir de hoje passam a integrar um núcleo de relação internacional do Rio de Janeiro, conhecido como Núria RJ, para podermos avançar e colocar o nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, em uma posição de destaque no panorama internacional. Que Deus abençoe o nosso trabalho, Deus abençoe a todos e obrigado pela consideração. Convido para assinar o termo de posse, o termo de adesão e receber o certificado, senhora Tânia Baixos, vereadora do município do Rio de Janeiro. O senhor Anderson Couto Passos, presidente do Instituto Brasileiro de Estudos para o Mercado Financeiro, IBMF. Obrigado. Segundo. Terceiro. Quarto. Pronto. Foi? Obrigada. Muito obrigada, deputado. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Já bem-vindo. Muito obrigada. 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 Agora o Anderson. Não, Anderson. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Convido a doutora Maria Fernanda Fernandes, secretária-geral da Comissão de Direito Internacional da OAB, representando o doutor Carlos Nicolemos. Oi? Oi. 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 Oi? Oi? Obrigada, Maria. Obrigada, Pá. Senta aqui no seu lugar. Convido o senhor Anderson Caldeira, gestor de compliance do Instituto Brasileiro de Estudos para o Mercado Financeiro e BMF. Obrigada, Pá. Muito bom dia a todos. Senhor deputado, quero aqui cumprimentá-lo e estendo meus cumprimentos a todos os membros aqui da mesa. De antemão, já agradecendo o convite para participar dessa grande proposta, a qual eu, como vereadora da cidade do Rio de Janeiro, sinto-me honrada. Vejo que a nossa cidade tem suas características peculiares, como todos sabem, e essa troca de experiência entre os países, tornando cada vez mais a nossa cultura, a nossa economia tão importante para trazermos esse debate. e coloco-me à disposição, porque, como vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal, participei de alguns encontros com empresas internacionais e vi o quanto eles amam esse nosso Estado, e, principalmente, a nossa capital, por conta das suas belas paisagens. Verdadeiramente, a nossa cidade é maravilhosa. E, ainda há pouco, conversando com o deputado, falei do CEO da State Grid, onde é a maior empresa de energia da China, e eles estão instalados aqui pertinho da gente, na Presidente Vargas. E, quando me deparei com o trabalho que eles realizam também, socioeconômico, no nosso país, eu fiquei encantada, porque a State Grid faz um trabalho cultural que poucas empresas que se instalam aqui, deputado, no nosso Rio de Janeiro, fazem. Eu não sei se os senhores conhecem a orquestra Maré do Amanhã, mas essa orquestra já abriu o Rock in Rio, já participou de vários programas de TV, e ela é sustentada pela State Grid. Que bacana isso. Levando a cultura para dentro da comunidade, uma comunidade que todos sabem, conhecem, um pouco complexa. E eu vi adolescentes, jovens, aprendendo um instrumento muito, inclusive, complexo, um instrumento bastante difícil de lidar, como arpa, essas coisas. A flauta é mais fácil, mas alguns ali a gente vê que realmente tem que ter uma habilidade. e a empresa State Grid fazendo todo esse processo, dando para essas pessoas, essas famílias, uma dignidade de aprender uma profissão, e aí se destacar em todos os outros trabalhos que o Rio de Janeiro hoje necessita, principalmente na questão da cultura, nessa viabilidade de tornar esses jovens e adolescentes com uma profissão. Então, Nuri veio para fazer a diferença, e eu quero que a Câmara Municipal seja também protagonista nessa nova era que o senhor, que vossa excelência tem trago para a Assembleia Legislativa. Eu faço essa extensão na Câmara Municipal. Parabéns, deputado, e a todos os membros. Com a palavra, o senhor Anderson Couto. Pessoal, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o deputado Daniel Librelon, o nosso secretário Pedro Leão Bispo, nossa coordenadora Ana Paula Guiar, e parabenizar também a todos os membros empossados aqui do Nuri. O Ibenf tem a missão de colaborar com a sociedade e educação. Já há alguns anos temos feito diversos trabalhos de educação financeira. Temos uma contribuição muito grande com o mercado de capitais, mercado financeiro como um todo. E essa frente de humanização, nós entendemos que o Ibenf vai colaborar muito na parte da educação. A educação financeira para a evolução de uma nação, como educação base, em onde diversos outros países nós vemos que é algo muito bem desenvolvido. Aqui nós ainda estamos um pouquinho atrás, mas temos muita coisa para colaborar. Na parte da educação ambiental também, nosso instituto tem um núcleo voltado para essa parte de meio ambiente, de sustentabilidade, de inovação, de descarbonização. E, na parte de mercado financeiro, nós temos colaborado com diversas empresas nesses últimos anos, na criação de várias fintechs, nos treinamentos obrigatórios para as certificações, e também colaborando com auditorias para selos, governança. Temos um núcleo voltado para blockchain e criptomoedas, onde nós temos tido várias demandas para tokenização, para desenvolvimento de projetos que trazem a segurança do sistema blockchain. E temos também dentro do nosso instituto algumas startups conectadas, onde estamos fazendo um trabalho de incubadora e desenvolvendo grandes players que vão contribuir para projetos de inovação, projetos não só voltados na área de educação, mas também mercado financeiro como um todo, e também na área de gestão, na área voltada para diversos segmentos. Então, o nosso papel, o nosso compromisso, desde lá da fundação do Ibenf, o Ibenf nasceu com a implementação, na época, pelos sindicatos do mercado de capitais, tanto patronal quanto laboral. fomos adotados aí como instituto educacional pelo Sindicato dos Bancários, também que está aqui presente o representante, pela Federação dos Bancários, pela Federação Nacional dos Securitários, pelo Sindicato dos Securitários, pelo Sindicato do Mercado de Capitais de São Paulo e diversas outras instituições. E temos colaborado também com um trabalho a nível internacional, porque também temos um núcleo de relações internacionais dentro do nosso instituto, trazendo profissionais de outros países para serem desenvolvidos aqui, e levando a implementação desses avanços tecnológicos e do que nós temos contribuído para diversos outros países e empresas também. Então, o nosso papel aqui é aproveitar que nós temos um núcleo de pessoas preocupadas com a questão da humanização, que querem trazer avanços para a sociedade, que querem realmente contribuir para algo que vai além do Estado do Brasil, que vai além do Brasil, a nível internacional. e estamos, com essa nossa frente, trazendo o nosso ideal, que a nossa bandeira é que, através da educação, podemos acelerar várias oportunidades de desenvolvimento para o nosso país, para a nossa nação. Então, o IBEMFER está à disposição desse núcleo. Quero mais uma vez agradecer ao deputado, aos nossos coordenadores, aos nossos secretários e a todos os membros aqui, e parabenizar mais uma vez os nossos colegas aqui em Poçados e vamos trabalhar. Muito obrigado. Continuando, doutora Maria Fernanda. Olá, bom dia a todos, a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao deputado por estar aqui, por ter tido a iniciativa de criar esse núcleo, que é bastante importante para o desenvolvimento do Estado, levando em consideração a importância de se incluir a temática das relações internacionais, da globalização, dos atores internacionais para dentro do desenvolvimento do Estado, para dentro do desenvolvimento de políticas e do pensamento do Estado do Rio de Janeiro como um Estado central para promover justamente esse desenvolvimento. gostaria primeiro de pedir escusas. Estou representando o doutor Carlos Nicodemos, que, infelizmente, não pode estar aqui, que é o presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio. Ele está em uma agenda externa em Brasília, então, infelizmente, não pode estar. E também falo em nome dele, falo em nome do presidente Luciano Bandeira, o presidente da OAB do Rio de Janeiro, e da nossa vice-presidente, Ana Tereza Basílio. Para a OAB, é uma honra poder fazer parte desse grupo. Espero que possamos ajudar e contribuir nos trabalhos. A Comissão de Direito Internacional é uma comissão formada por advogados, em que busca a promoção do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos, da democracia, através da advocacia internacional. Essa comissão é chamada de Direito Internacional, mas em outras seções da OAB, de outros estados. Também é chamada de Comissão de Relações Internacionais, às vezes Direito Internacional e Relações Internacionais. Então, é a comissão que trabalha justamente buscar os diálogos, os debates, e trazer a advocacia internacional para dentro também da própria OAB, para dentro dos advogados cariocas, porque a gente entende que, querendo ou não, tanto as relações internacionais como o próprio Direito Internacional, ele acaba sendo muito nichado, muitas vezes, em discussão, em debates. Então, a comissão tem essa intenção de trazer esse debate mais para o dia a dia mesmo, e ingressar e tomar posse aqui hoje, uma outra oportunidade de trazer a OAB para dentro desses espaços de diálogo. Então, além de também estreitar os laços com a LERJ, a própria comissão, a gente tem um programa chamado Rio Sem Fronteiras, que, inclusive, convido a todos a procurar e a buscar, na TV LERJ. É um programa de parceria da comissão com a LERJ. Inclusive, o deputado participou de uma edição, inclusive agradecendo novamente. Que é um programa justamente que tem a participação sempre de um deputado estadual, um especialista, para tratar sobre temas relevantes para relações internacionais, para temas internacionais e para o cenário carioca. Então, aqui nós tivemos mais uma oportunidade de poder trabalhar juntos e buscar esse fim que tanto o Nuri quanto a OAB RJ, através da sua Comissão de Direito Internacional, buscam desenvolver o Estado do Rio de Janeiro, desenvolver políticas que tenham, que considerem os atores internacionais para dentro dessa casa e para dentro do Estado do Rio de Janeiro. Então, agradecendo novamente, agradeço o deputado, o secretário-geral, a coordenação, parabenizo os demais membros que também tomaram posse hoje e vamos trabalhar juntos. A Comissão da Direito Internacional da OAB e a própria OAB do Rio de Janeiro está à disposição desse núcleo. Obrigada. Com a palavra, o senhor Anderson Caldeira. Bom dia a todos. Agradecer ao deputado Daniel Librelon, professora Ana Paula Aguiar, professor Pedro Leão, pelo convite, estar trabalhando com vocês. Acho que o Anderson já... Anderson Couto, que eu também sou Anderson, já falou um pouco sobre o IBENF. É importante ressaltar esses projetos que o IBENF tem, como o próprio deputado falou inicialmente, o amor pela cidade do Rio de Janeiro, que a gente tem, trabalho que a gente está desenvolvendo na área educacional, na educação financeira proposta para todos. E a minha parte, como gestor de compliance, é mostrar que a educação financeira também... A parte financeira também tem limites, onde a gente consegue fazer enquadramentos, boas práticas, levar ao mercado boas práticas de finanças. Enfim, trazer ao conhecimento de todos o que é a educação financeira. Acho que a sociedade como um todo precisa muito disso. Então, a gente está disposto a colaborar bastante aqui com o Nuri, com o deputado, com o seu trabalho. É importante dizer também que a gente tem alguns projetos que a gente pretende entrar em escolas para levar a educação financeira desde a base. E eu acho que isso pode somar bastante com essa proposta aqui do Nuri. Agradecer novamente a todos os presentes aqui, parabenizar pela posse. E estamos dispostos a trabalhar juntos para contribuir bastante com esse projeto. Mais uma vez, muito obrigado, Daniel Lebrelon, professora Ana Paula, professor Pedro, e aos demais empossados. Passo a palavra para os integrantes da mesa para considerações finais, professora Ana Paula Guiar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Eu quero agradecer todos que estão aqui hoje, compondo essa mesa, compondo aqui os novos membros do Nuri RJ, em especial ao meu querido professor Pedro Leão, que é uma pessoa muito conhecida no meio acadêmico, pela sua generosidade com os alunos. E ele não foi diferente dessa vez, quando ele trouxe aqui pessoas extremamente qualificadas para compor o nosso núcleo de relações internacionais. Porque a nossa preocupação, deputado, sempre foi, desde o começo, a gente ter pessoas técnicas para falar sobre o tema, por exemplo, o crédito de carbono. Então, nós temos aqui pessoas formadas em gestão executiva, com MBA, educação financeira, que foi falado, que é muito importante, que ela casa muito com o tema que o deputado gosta muito de trabalhar, que é a humanização. E também a educação, que a educação está em tudo. Como professora, eu defendo a educação como base de tudo na nossa vida. Quero agradecer, então, os Andersons, que tomaram posse, pessoas extremamente qualificadas para compor o nosso núcleo, que trouxeram também convidados aqui, qualificadíssimos. A gente já teve conversas nos bastidores, que provavelmente darão muitos frutos bons para o núcleo. E, quem sabe, não tomam posse também, como o mesmo parceiro, não é, deputado? E a vereadora Tânia Basso, que é a nossa parceira. Também quero agradecer a sua presença e por ter aceito esse convite, esse desafio. E Maria Fernanda, que já está com a gente aí desde a implantação do Núria RJ, representando o doutor Nicodemos. e, na pessoa dela, eu agradeço toda a OAB. Então, é isso. É só agradecer mesmo a presença de todos vocês. E o Núcleo de Relações Internacionais do Rio de Janeiro só está começando. Nós temos aí um plano de trabalho para esse ano, para o ano que vem. E grandes coisas estão por vir aqui na nossa Casa Legislativa. Muito obrigada. Com a palavra, o professor Pedro Leão. Bom dia a todos. Agradecer também a todos os que compareceram a essa posse. Lembrando que a tomada de posse no nosso Núcleo é o início de uma jornada. Uma jornada proposta pelos próprios integrantes do Núcleo, criadores do Núcleo, gestores do Núcleo, apresentados aqui pelo deputado Daniel Libreiron, com uma proposta de humanização que sempre traz muito trabalho, muita dedicação. E, principalmente, como a professora Ana colocou, profissionalismo no direcionamento das ações que esse Núcleo propõe. O desenvolvimento de negócios, das relações internacionais com outros países, como a vereadora Tânia bem colocou, não adianta termos interessados se nós não estivermos estruturados para receber e poder acolher essas oportunidades, e, principalmente, distribuir essas oportunidades onde elas realmente são necessárias, que é na nossa população. Nossa população que hoje carece de formação em todos os sentidos, daí é muito importante, muito relevante, trazer o Instituto Brasileiro de Estudos de Mercado Financeiro, não só para falar tecnicamente do assunto, mas, principalmente, para estruturar uma verdadeira possibilidade de formação profissional para tantos jovens no mercado que está desabrochando. Nós temos aí um altíssimo investimento em tecnologia, que precisa de profissionais cada vez mais capacitados. Então, quando nós trazemos aqui, o que a vereadora Tânia falou dos países, das empresas que querem colocar, gente, nós temos que nos estruturar em projetos direcionados para que esses recursos realmente vão ter cabo onde interessa, onde está no final, prepararmos uma população com futuro, porque é isso que nós temos que pensar. Nós temos que tratar do presente, sim, sempre, mas é o futuro que nos norteia, é o futuro que nós precisamos estruturar. Então, agradeço demais o convite aceito pelas pessoas do IBENF, as pessoas presentes aqui, que também são muito ligadas ao mercado financeiro, a vereadora Tânia, pela essa abertura e pela declaração de amor à nossa cidade, que realmente é maravilhosa e nos motiva a todos para estruturar, a OAB aqui na presença da doutora Maria Fernanda, que, novamente, gente, um dos objetivos de quem dirige o núcleo, eu me dirijo muito ao deputado Daniel, é trazer competências distintas para que cada movimento esteja devidamente estruturado e possa surtir o seu efeito principal, que é, como disse o deputado, a humanização. Mas a humanização passa por capacitação, por poder ter capacidade de abraçar as oportunidades que se avizinham aí, tanto pelas questões tecnológicas, pelo mundo que se abre, mas, principalmente, pelo apoio vindo de outros países que têm estruturas avançadas, na sua maioria do que a nossa, mas também nós temos muito a dar para estruturas não tão avançadas assim. Então, essa troca vai ser muito proveitosa. Então, só reitero o agradecimento a todos os empossados hoje, sempre com a certeza de que esse é um passo importante para a estruturação e efetiva atuação do nosso núcleo. Muito obrigado a todos. Passo a palavra ao deputado Daniel Librelon para fazer o encerramento da reunião. Antes de fazer o encerramento, eu quero aqui agradecer a todos os empossados, a vereadora Tânia, a vice-presidente da Câmara de Vereadores aqui da capital do nosso Estado. Obrigado por aceitar o convite e também fazer parte como membro dessa frente aonde nós estamos construindo aqui na Assembleia Legislativa. Aqui, o nosso amigo Anderson, os Andersons, que estão aqui, através dessa oportunidade, também tomando posse, o Anderson Couto, o Anderson Caldeira, e também o doutor Nicodemos, Carlos Nicodemos, representando aqui pela doutora Maria Fernanda, da nossa UAB. E muitos outros, acredito que outros membros hão de aderir a essa participação, porque nós só estamos começando. dia 28 agora desse mês, teremos aqui no plenário da nossa casa a primeira audiência pública desta Frente da Humanização, com o braço do Nuri RJ, com o tema Mercado de Cabo no Rio de Janeiro, desafios e oportunidades. Sabemos que o nosso Estado, a nossa capital, vai sediar o G20 no mês de novembro desse ano, então é muito importante nós tocarmos sobre esse assunto, que é algo que está latente, não só aqui no Rio de Janeiro, no nosso Estado, mas também, podemos assim dizer, algo internacional, e não podemos deixar essa pauta fora do nosso assunto principal e inicial dessa nossa primeira audiência a ser realizada. Então, eu quero aqui já, de antemão, convidar a todos para essa nossa primeira audiência no plenário aqui da Assembleia Legislativa, no dia 28 de agosto, às 10 horas da manhã. Nós vamos emitir o convite para que chegam a todos de uma forma nominal e a todos que se interessarem, que estão aí acompanhando na TV Alerge. Agradeço também a transmissão de todos os nossos amigos e parceiros que possibilitaram aqueles que não estão aqui a assistir essa posse de todos os membros do núcleo no IRJ e a fazer assim com que o nosso trabalho venha a ser desenvolvido com maestria. Desde já, quero aqui agradecer a presença de todos, agradecer todos os nossos assessores, agradecer o nosso presidente Rodrigo Bacelar por possibilitar a instalação desse núcleo na nossa frente parlamentar. Lembrando que esse núcleo, por mais que nós temos aqui a professora Ana, o professor Pedro e todos os nossos novos membros, nós temos também dois deputados, até porque todo trabalho a ser realizado não pode ser de uma forma monocrática, então nós temos aqui mais dois deputados que compõem essa frente do NUR-IRJ, que é o deputado Alain Lopes e o deputado Rodrigo Amorim, que é o nosso presidente aqui da CCJ da casa. Eles não estão presentes por conta de agendas que já estavam praticamente pré-agendadas e eles estão em seus desafios políticos que começou na semana passada, então todo o tempo vale ouro. E aí eu compreendi as suas situações no momento como hoje, mas em breve eles estarão com todos nós, inclusive no dia mesmo da audiência pública, já se programaram para estarem presentes e pediram desculpas por não conter a presença deles no dia de hoje. Não havendo mais a declarar, declaro encerrado a nossa reunião. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos